Eu tenho algumas perguntas para fazer. Primeira, é de ordem pessoal. Da onde vem o seu apelido de pré-O? Dá para você explicar para a gente? Eu acho ótimo. A única pessoa que pode responder é você, porque quem colocou esse apelido foi você. Porque quando nós nos encontrávamos em Undina, nas antissalas do despacho, etc., ele sempre, quando falava comigo, como é que vai pré-O? Naturalmente, tentando refletir um pouco dessa fisionomia minha, um pouco sempre preocupada com as coisas, etc. De modo que aí é da sua lavra, querido amigo Mário Kertz.